Oi, criticado. Bom dia. Oi, tio, mano. Esse caminhão seu aí, cara. Tô capeta dentro dele. Nunca vi, não. Esse caminhão seu anda. Não adianta. Não tem caminhão pra andar igual esse daí, não, viu? Isso que o vermelho falou aí é verdade, cara. Pedrinho ali tentou, tentou, tentou. Partiu o motor. 330 não foi. O melhor foi o motor pro pau também. Não vai, não. Fica doido. Esse seu aí é top, hein? 400. Top demais, cara. Tá doido. Tem pressão demais. Tá ligado. Cada carro é um jeito. Não adianta criticado. Ó, o Rafael, o Pedrinho, mexia, mexia naquele 320. Nunca chegou nos pés desse teu aí. Você pode perguntar pro Rafael se eu tô mentindo pra você. Pedrinho mexia, mexia naquele caminhão lá. Esse caminhão deu taca naquele 320 do Pedrinho a vida inteira. Pedrinho ficou bravo. Aquele caminhão lá fundiu. Pedrinho comprou um motor zero. Não mandou fazer, não. Pedrinho comprou um motor zero. Botou naquele caminhão lá. Levou taca desse caminhão teu aí a vida inteira. Você pode perguntar pro Rafael. Falou, ó, o vermelho tá com a conversa aqui. Que o caminhão do Pedrinho, 3 anos, 20, levava a taca toda viagem desse caminhão teu. É verdade ou é mentira? Pedrinho mexeu naquele caminhão lá num 5, 6 lugares diferentes. Chegava subindo, esse caminhão teu aí taca, 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 toda viagem. Aí é taca, é taca, é taca, é taca, Tubarão. Aí é costa, quadrada. Olha, motocume, meu filho. 330, ó. Esse motor novo não vai nada, doido. Aí é pau toda hora aí, doido. Aí chipada aí, ó. Tu é doido. Pode botar a pezinha, doido. Pode botar. Pode botar a pezinha. Olha, se não for com 420, se botar dois eixinhos. Bota um 420, dois eixinhos pra ver se não anda junto. Pode botar, toda hora anda junto. Isso aí foi verdade mesmo. Se o vermelho falou pra você aí, foi verdade. E não foi uma vez só não, viu? E foi 330, foi 320, não foi só 330 não. Não foi só 320 não. Foi 330 também. Vou apontar pro Buxudo pra você ver. O Buxudo tava no piloto ainda, dele. Os homens ficavam doidos. Ah, doidos. Falavam que o caminhão não tinha isso, o caminhão tava com filtro ruim. Sempre tem uma desculpa, né?